Pronto, escrituário, prova do todo Brasil, esse aqui parece que é 2001, bora lá, redação, utilize os fragmentos do texto a seguir como motivadores para a produção de sua redação, não os copie, privacidade digital, eu não tenho nada a esconder, fragmento 1, ao longo dos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre esse problema ao redor do mundo, toda vez que me deparo com esses argumentos, não me preocupo sobre as invasões de privacidade, porque eu não tenho nada a esconder, minha reação é sempre a mesma, ao pagar uma caneta ou escrever, ao pegar uma caneta e escrever um número de endereço de e-mail, num pedaço papel, eu digo a pessoa, aqui está o meu endereço de e-mail, agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas e todas as suas contas de internet, eu estou pedindo suas senhas das contas bonitas e respeitáveis, que você utilize no trabalho, em todas as contas que eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo o que você estiver fazendo online, ler o que eu quiser e publicar o que eu julgar interessante, até porque você é uma pessoa má, até que você não é uma pessoa má e que não está fazendo nada errado, você não deve nada, você não deve ter nada a esconder, nenhuma dessas pessoas manda um e-mail que eu pedi, fragmento 2, mas fala que não precisa, mas fala que não precisa ou não quer privacidade, porque você não tem nada a esconder, é assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seus status, imigrantes, históricos de desemprego, histórico financeiro, histórico médico, você estaria assumindo e nem ouvindo que você mesmo poderia opor-se a revelar para qualquer outra informação sobre as suas crenças religiosas, afiliações políticas e atividades sexuais, como revelar um tipo de informação que fosse a mesma coisa que você revelar dos seus gostos musicais, filmes e livros prediretos. A privacidade digital é um controle pelo indivíduo da disponibilidade da informação a seu respeito, relacionadas à navegação de sites, compartilhamentos de redes sociais, comércio eletrônico, considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos. Elabora um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte, diferente endereço das empresas e clientes dos limites de privacidade digital. No desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar o mínimo da escritura padrão, manter a abordagem dos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou paraprazeio do texto a lei. Redigido pelo texto de moto dissertatão, o argumentativo sendo aceito o texto narrativo e nem poemas, demonstrando capacidade na relação de organização e relação dos argumentos, fatos e opiniões para defender o seu contigo. Brasil, conhecimentos básicos da língua portuguesa e privacidade digital. Quais são os limites? Atualmente, nós somos mais de 126 milhões de brasileiros de usuários internet, representados cerca de 68,8, 69,8% da população com mais de 10 anos, com 10 ou mais. Ao redor do mundo, cerca de 4 milhões de pessoas usam a rede mundial, sendo 2,9 bilhões dela que fazem isso pelos smartphones. Nesse cenário, apesar de ser privacidade digital, é quase o top, uma vez que nas redes, a informação está registrada para sempre e deixarmos os rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Ainda assim, mesmo diante dessa tamanha exposição, a decisão que podia ser feita era importante, inclusive para trazer na clareza e a consciência para o usuário. Vale lembrar que, por exemplo, que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas, infelizmente, basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. A questão central não se resume somente à política de privacidade em plataformas X ou Y, mas sim de modo como cada sociedade vem paulativamente, paulatinamente, estruturando a sua política de proteção de dados. A segurança da informação já se transformou em uma área de estratégia para qualquer outro tipo de empresa, independente da demanda de armazenamento de dados do cliente. As organizações têm um impresso de dados institucionais que precisam ser salvaguardas. Estamos diante de uma realidade configurada na coleta da informação da internet. Não para que esses caminhos se envolvem. Ai meu Deus, estamos diante de uma realidade que ser configurada a coleta das informações da internet. Não para. e se esse for o caminho sem volta. E esse é um caminho sem volta. Agora a questão para nós clientes, estamos prontos e dispostos a definir os limites da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor? Se ele assim quiser, o conteúdo é realmente do usuário. Se consideramos a atmosfera das redes sociais, como possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam das maioria das redes sociais, que prevê a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele se faz parte da rede e não é mais do usuário. Assim é a importância da conscientização. É preciso tanto os clientes como a empresa que busquem a informação do conteúdo técnico sobre o tema. As organizações cabem o desafio orientar aos seus clientes, já que na maioria das vezes, elas não sabem quais são os limites da privacidade digital. Vivemos em uma época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Nesse contexto, a informação deixou a ser algo como confiável. E cabe cada um de nós aprender a ler isso e proteger. Precisamos de consciência, senso crítico e responsabilidade de cuidado para levar a internet a outro nível. É um fato que ela não é segura. A questão, então, como usá-lo de maneira mais inteligente? Contribuir para fortalecer a privacidade digital? Essa é a causa comum a todos os usuários de internet. O argumento que justifica a tese pensar em privacidade digital é quase utópico. Parece em questão central que não se resume somente à política de privacidade de plataforma X ou Y. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qual tipo de empresa. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ela se faz parte da rede e não mais do usuário. É preciso tanto os clientes como a empresa busquem mais informações do conteúdo técnico sobre o tema. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a outro nível. O argumento que justifica que pensar na privacidade digital é quase utópico. A questão central se resume somente na segurança de gesto e transformou em uma área estratégica. A partir do momento em que um conteúdo é postado e não mais do usuário. 5, 3, 3, C. O argumento justifica... 1, 3, 3, 3, C. Depois de questionar se o conteúdo circula nas redes sociais, realmente do proprietário do usuário, o texto desenvolve a ideia que a maior parte dos usuários do mundo acesse a internet por meio de smartphone. A segurança da informação já se tornou uma área estratégica para as empresas. As empresas em provedores conseguem rastrear os usuários por meio de endereços e-mail. As organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da privacidade digital. As pessoas deixam os rastros na internet que podem ser descobertos em qualquer momento. Depois de questionar se o conteúdo circula nas redes sociais e realmente da propriedade do usuário, o texto desenvolve a ideia que a maior parte dos usuários do mundo acesse a internet por meio de nada. A segurança da informação já se tornou uma área de nada. As empresas e provedores conseguem rastrear. As organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da brasileira. O texto que a palavra destaca e expressa a opinião do autor é, atualmente somos mais de 126 milhões de tribunais, infelizmente vai já ter endereço para acessar no modo da sociedade paulatinamente estruturada. independentemente do texto que destaca, permanentemente, a época em que todo mundo pode falar permanentemente. Vamos botar o saco na área. 4. 4. No trecho as organizações cabem desafio a orientar os seus clientes, já que na maioria das vezes eles estão e não sabem quais os limites da privacidade digital. As organizações cabem o desafio de orientar os seus clientes, já que na maioria das vezes eles não sabem quais os limites. quase uma validade, que falta... e vamos lá, pôr... o dramatically anogen só foi mesmo em inglês... vamos lá, se... acertei... E aí, errei, não estou perdendo, não sei se estou perdendo, não sei se estou perdendo